Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vocês estão vendo aí em cima da mesa um giz da Crayola Neon, né? Um giz de cera da Acrilex, também Neon, e um livrinho Pocket. Pois é, gente. Então, vamos lá às explicações. A Marisa Levy pediu que eu colorisse com o giz da Crayola, e além de colorir, também fizesse antes um review desse giz. Fizesse um review e colorisse. A Márcia Lima pediu que eu fizesse um colorido com o giz. Uma outra pessoa pediu que eu fizesse um comparativo desses dois lápis neon. Queria saber qual a diferença que tem textura, cores e tudo mais desses dois neon. Inclusive, neon eu só tenho esses dois mesmo. A Vanessa Sena pediu que eu fizesse um teste, um review, né? Do giz da Crayola Neon. O Yuri Gamer pediu que eu fizesse um colorido com esses lápis. A Shirley Silva, eu acredito que seja a mesma, né? Que eu tenho aqui anotado Shirley Silva e Shirley Barone Silva, que me pediu a mesma coisa, as duas. Se é uma só, as duas eu não sei. Porque uma é Shirley Silva, outra é Shirley Barone Silva, mas o pedido é o mesmo. Acredito que seja a mesma, né? Com os lápis neon da Crayola. Bom, e a arte em toda parte, pediu que eu colorisse o livro Pocket, já escolheu o desenho, tá? O Yuri pediu que eu fizesse um colorido nesse livro, mas ele não especificou qual o desenho. Já a arte em toda parte, pediu que eu fizesse já um desenho específico. Então, é por isso que eu tô com esse livro aqui. Eu juntei uns pedidos. Como eu falei no vídeo anterior, eu tô aqui com 40 pedidos de vídeo. E eu tento juntar, pra vocês não ficarem aqui esperando a vida inteira, né? Eu sei que a pessoa, quando pede, ela quer ver o vídeo dela aqui. E muitas vezes a pessoa se decepciona. Tem gente que acaba nem voltando aqui, porque acha que eu não anotei o pedido dela, que não vou responder. As pessoas desistem do meu canal, não voltam mais. Mesmo eu fazendo o vídeo, ela não volta aqui pra dizer se viu, se não viu, se gostou, se não gostou. Então, quando eu tenho vídeos que sejam parecidos, que dá pra me juntar, gente, eu procuro juntar por isso. Pra não deixar vocês esperando por muito tempo e ser muito decepcionante. Então, vamos lá. Vamos começar por esse aqui. Eu já tinha feito uma tabela deles, que é essa tabela aqui. Eles, na caixinha, eles veem três tipos de lápis. Até aqui nessa parte, aqui, fala sobre isso. Aqui na frente não diz nada. Tá? Mas aqui atrás ele especifica. E quando a gente compra, a caixa tá assim. Lá no anúncio, muitas vezes, não especifica também. E esse lápis, sim, eu não falei do outro, o lápis normal. Mas esse tipo carimbo que tem aqui, nesse lápis, é pra mostrar que os lápis são atóxicos. São comprovados lá pelo sistema do país. Assim como o nosso, que vem aqui com o selo do Inmetro, tá? Esse aqui vem com esse selo, tá? Esse selo é um selo de aprovação, de que o giz não tem materiais tóxicos, que é livre de qualquer material que possa causar prejuízo ou dano à saúde. Então, é esse símbolo aqui que vem nesses da Crayola. Outra marca eu não sei, porque eu não tenho outra marca. Então, é isso, gente. Então, o lápis aqui dentro já tá todo misturado, tá? Porque eu já usei, já... Mas eles são bem três. Deixa eu pegar três aqui da mesma cor, que é mais rápido que eu achar esses três aqui. Pra mostrar pra vocês. São três lápis. Você olhando assim, até tem alguma diferença, né? Deixa eu separar eles aqui. Esse aqui e esse aqui. Esse é o daqui. E esse é o daqui. Deixa eu tentar dar uma aproximada maior, pra vocês entenderem. Então, ele vem com três lápis da mesma tonalidade. O que vai variar aqui nessa tonalidade? Esse aqui é perolado, esse aqui é brilho, esse aqui é laser. Bom, perolado. É um lápis tipo neon, tá? E o que eles dizem que é perolado, são mais ou menos... Neon não, gente. Ou meus mil perdões aí. Quando eles dizem perolado aqui, eles querem dizer que seja um lápis tipo tom pastel, tá? Vai ser tipo neon pastel, tá? Ele vai ser um tipo neon, mas pastel. Então, eles falam que é perolado. Esse brilho... Esse que tá aqui, ó. Brilho. É que na composição dele, tem glitter. Eu acredito que dê pra vocês verem aí na câmera, né? O glitter, tá? É o glitter que tem nele. Então, o glitter faz dar um pouquinho de escurecimento. Na verdade, se passando no papel, eles têm praticamente o mesmo tom. O que vai fazer eles escurecerem um pouco, é esse glitter. Que, de repente, algum glitter também, na hora de mexer lá, né? Deve dar uma escurecida. Então, esse brilho é o glitter. E esse laser... E esse laser, gente, é o tipo fluorescente, tá? Só que eles colocam laser, mas é o fluorescente deles. Então, ele é um neon. Tipo pastel. Perolado pastel. Ele é neon brilho. E um neon fluorescente, tá? E eu vou mostrar aqui o que tem dentro da caixinha pra vocês. Como eu disse, eu já misturei aqui. Mas todos eles, ó. Vai ter três cores. Que são... Essas categorias de cada um. Tá? As cores são essas. São bem bonitas, tá? São cores bem bonitas. Bem bonitas mesmo, tá? Mas não tem variedade de cores. Porque é uma caixa... Vou deixar esses aqui do lado. É uma caixa que oferece 24 cores. Você compra. Você compra. Se você não conhece. Você compra. Aqui não tá dizendo nada. Que é isso. Que é aquilo. Não tá dizendo nada aqui. Só diz que é 24 cores. Você espera que chegue 24 cores na sua casa. Né? Aqui na tampa, tá até especificado, ó. Todas da mesma cor. Nós temos uma... Deixa eu mostrar aqui, gente. Ó. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São todas do mesmo tom. Mas aqui dentro da caixa. Fechada. Quem vai saber? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito cores. Tá? Mas lá no anúncio não mostra essa parte aqui. Pra gente ver que são todas iguais. Especificando que é dessa maneira. Então, realmente, eu me decepcionei. Ele é bom? É. Não vou dizer que não é bom. Mas me decepcionei pela sacanagem de dizer que tem 24 cores. Não. Ela tem oito cores com categorias. Né? São três de cada categoria. Né? Então, isso me deixou bem chateada nessa caixa, sabe? É tipo enrolar o... O comprador. E o glitter aqui. Não sei se eu vou conseguir captar aí pra vocês, né? Porque na câmera é muito diferente do normal, assim, né? Tem uns sujinhos de glitter. Acho que de repente dá pra vocês verem aí, né? Mas, gente, isso não faz quase nenhuma diferença, tá? É mais uma enrolação. Porque esse glitter também, às vezes, sai, solta. Se você for trabalhar o... O lápis de cera, né? Como eu uso aí com borracha, né? Pra deixar ele com aspecto de lápis de cor. Esse glitter vai sair, com certeza vai sair, né? A não ser que você deixe ele assim, né? Ele emplastado, tá? Ele tá assim porque ele tá como ele é normalmente. Mas, se você passar... E eu também passei bastante pra parecer mais o tom. Mas, se você for passar ele no papel, você vai passar ele com menos força pra poder alisar e ficar um aspecto bonito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, aí eu passei a borracha, né? Passei, alisei, tudo mais. Passei pincel. O que que aconteceu? Ó. O glitter sumiu. Ficou um coisinha de nada aí, de glitter, ó. É o que vai acontecer. As outras cores, tudo bem. Mas, a glitter... Vai ficar nada. Né? Então, só se você usar ele no modo... Sem... Tirar... O... Ele é dali. Então... Vamos aqui a comparação. Vou tá fazendo aqui com vocês. Enrolei aqui um pouquinho pra falar, né? Mas... Né? Esse aqui é jumbo, gente. Vou tirar eles daqui da caixa. Já tem um aqui que tá quebrado, gente. Ó. Eu nem tinha visto. Tem um aqui que tá quebrado. É neon. Sim, é neon. É... Ele é... Bic, quer dizer... É... Grosso, né? É... É... Fantasia glitter. Tá? É daquela linha Fantasia glitter, que eles têm... É... Outros produtos também, né? Que vêm em kits da Fantasia glitter. Esse é o da Acrilex. Vêm apenas com seis cores. Tá? Não tosse. Como eu já mostrei pra vocês aqui. Tem o selo do Inmetro. Tá? Ele é a base de... Cera, né? O principal característica dele aí... O que ele tem é cera. Tá? E o maior, geralmente... Tem dificuldade pra quebrar. Mas o meu já veio quebrado, né? Eu nem tinha tirado todos daqui. Aqui dá até pra ver, ó. Tem uns glitter, tá vendo? Ele também é glitter. Ele é neon. E aqui tá falando. Fantasia glitter. Contém glitter. Então, vamos fazer aqui... Colocar aqui as cores. Tá fazendo aqui. Aqui já dá pra comparar com o dali de cima, ó. Ele já é diferente, tá vendo? Esse aqui é o rosa. Vê o que tá quebrado. Deixa eu diminuir o zoom, gente. Esse aqui ainda não tinha tirado da caixa pra fazer o teste, não. Esse aqui é um rosa, por sinal, bem bonito. Eu tô esfregando bastante aí pra vocês verem mais o pigmento, tá? Mas na hora que a gente vai colorir, geralmente a gente não esfrega demais, não. Porque senão empataca muito. Deixa eu colocar esse aqui em cima. Que tem uns escritos ali. É um papel que eu peguei aqui rapidinho pra testar com vocês. Tem umas coisas ali escritas. Vou colocar isso aqui na caixa, porque daqui a pouco eles vão rolar aí pelo chão. E é bem grosso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença. Esse aqui é bom pra quando a gente vai fazer coisas pequenas, né? Esse aqui toda hora você vai ter que estar apontando, porque ele é grossão. Mas realmente, o giz mais grosso, ele tem menos probabilidade de estar quebrando. Então, vamos lá, gente. Essas aqui são as cores desse aqui. Tirando essa aqui, né? São as cores. Tá? Vou colocar aqui na frente. Deixa eu tirar aqui, dobrar aqui pra não atrapalhar aí nosso... Nossa... Nossa comparação. Ó. Não tem praticamente diferença nenhuma. Tá? Inclusive, deixa eu achar aqui pra vocês rapidinho. Deve ser esse aqui. Esse aqui é esse aqui, né? Deixa eu ver. Acho que é isso. É, tem diferença, sim. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Bom, gente. Eu peguei aqui umas cores, né? Ó, o azul. Tá? Tá? É o azul. Esse aqui é o glitter. Mas ele é bem diferente, tá? Eu não vou ter um outro tom. Eu só vou ter esse tom de azul. Como vocês podem ver aqui do lado. Ó. Podem ver aqui. Eu só vou ter esse tom de azul. Então, é bem diferente desse. Esse aqui, que parece ser um laranja, né? Ó. É... Também bem diferente desse outro. Esse daqui, que parece ser essa cor aqui, é a cor mais aproximada que eu tenho. E o verde, tá? O verde aí. Gente, eu não tô vendo nada. Aqui o sol tá batendo na minha cara. Tá? Que eu tô de frente pra janela, pra deixar mais claro aí pra vocês. Gente, tá horrível. Então, eu tô lutando aqui pra ver o que eu tô fazendo. Então, é isso, gente. Eu acho que... Deixa eu levantar aqui pra me tentar ver. Então, tá aqui, gente. O glitter é esse do meio. Tá? Aí, são as cores aqui. E elas... Essas duas aqui se assemelharam um pouco. Essas duas aqui também. Tá? Essa daqui é essa aqui. Que eu já tinha feito aqui na parte de cima do papel. Que essa daqui tem um tom mais... Puxando pro amarelo. Esse aqui mais esverdeado. Tá? Então, são bem diferentes. Então, isso vai acontecer em lápis de cor, em giz de cera. Por isso que não é problema a gente ter mais de uma marca, mais de uma caixa do produto. Porque vai ter variações de cor. Isso é bom na hora da gente trabalhar o nosso colorido. Bom, o que eu tenho que dizer dos dois. Vamos lá ao produto. Pegar uma cor qualquer aqui. Por exemplo, pode ser esses dois verdes aqui. Colocar aqui bem na frente de vocês. Esse aqui é o Acrylex. E esse aqui é o Crayola. O que eu tenho a dizer dos dois. Acrylex. Desliza melhor. Tem mais... Como é que se diz? Ele escorrega melhor. Ele empataca menos. Ele empataca menos. Passei bem levinho. Esse aqui passar levinho que nem aquele lá. Nem sair, sai. Sai bem pouco. Falha bem aquele lá. Esse eu passei de leve. Gente. Esse aqui eu tô passando de leve. Ele tá falhando. Eu não sei se ele tá falhando pelo glitter. Deixa eu pegar o que não tem a glitter verde aqui. Deixa eu achar aqui. Esse. Bom. Vamos lá. É. O sem glitter desliza um pouquinho melhor. O glitter prende na hora que você tá mais óleo. O da Acrylex não faz aquela empatacação toda que faz o da Crayola. O da Crayola fica bem mais empatacado. Vamos passar o lápis borracha aqui, ó. Nesse aqui da... Da Acrylex. Vamos limpar aqui mesmo. E tentar aqui no da... Crayola. Deixa eu passar nesse outro aqui. Esses gruminhos que ficam da Crayola, já é mais difícil de tirar. Gente. Assim. Além desse giz neon não ter as cores que oferece na caixa, as 24 cores, Eu ainda prefiro o da Acrylex, apesar de ter poucas cores. Seis cores, mas tem o que oferece. Seis cores. Seis cores. Tá? E... Gostei. Não vou dizer que eu não gostei. Mas hoje em dia, esse neon, eu já não compro. Foi a primeira, última vez, não conhecia, queria testar, queria saber como é que é. Fiquei muito feliz de ter 24 cores. Não tem 24 cores. Mas... Tudo bem. Tudo é... Conhecer o produto, né? E, se vocês quiserem comprar, as cores estão aqui. Ele deixa, assim, bastante, aqueles montinhos de cera, de limpar. Você vai conseguir, né? É só você não passar com muita força, que você vai conseguir alisar ele, igual eu alisei aqui, o da Acrylex. Tá? As cores são diferentes daquela outra caixa que eu comprei. Aqui elas são cores normais. São cores realmente diferentes. Mas elas só vão te dar 8 cores. Não as 24. E vai ter uma seleção de perolado, brilho e laser. Tá? É isso. Agora vamos lá pro nosso colorido do nosso livro. Porque isso vai ser um desafio. Bem grande, porque a nossa amiga aí... Eu vou pegar um clipse aqui pra colocar. A nossa amiga escolheu esse desenho das bicicletas. Já aprendi aqui com esse clipse, né? De prender páginas. Bom, gente. Eu nem escolhi nada aqui. Eu vou tá... Tentando fazer com vocês aqui... É... O colorido. Vou tá tentando fazer aqui essa. Acho que tá, né? É bem desafiador, gente. Colorei isso aqui pequenininho. Eu não peguei o glitter, não, tá? Eu peguei aquela perolada. Deixa eu ver aqui. Também não coloquei nada embaixo. Como é um giz de cera, ele não vai marcar a parte de baixo, né? Então, eu não coloquei nada. Tô passando. Depois vou tá passando aqui o lápis borracha. Eu vou tá fazendo aqui duas bicicletas. Uma azul e uma rosa. É. E aí E aí E aí E aí Deixa eu colocar uma outra cor aqui, mais de viva Deixa eu ver aqui, botar aqui esse outro farolzinho aqui Passar um pouquinho mais aqui que falhou Deixa eu ver aqui o punho ali Deixa eu colocar essa cor aqui Vou colocar também o acento dessa cor Não vamos fazer tudo de uma cor só, né? O pneu, 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 pneu Eu vou estar usando essa cor aqui, esse aqui também não Eu não estou usando nenhuma glitter, tá? Aquela que tem aqueles farelinhos Acho que não vai ficar legal aqui De repente, pode ser que eu tente lá na outra, tá? Eu vou estar colorindo tudo, depois eu vou estar passando a borracha, tá? Essa daqui eu nem vou colorir o outro lado ali não Depois a gente faz isso Senão eu vou estar perdendo muito tempo O pedal, deixa eu ver o pedal O pedal eu vou estar fazendo de laranja Só que eu vou estar usando esse aqui Vou estar usando aqui todo ele Bem clarinho Bem clarinho mesmo Vamos passar para a outra agora A outra eu vou estar usando esse pérola Para fazer todo o metal dela Como eu já fiz A outra, né? Agora eu vou estar fazendo essa aqui Imaginando que essa família aqui Pode ser o marido ou a mulher Que usa essa bicicleta Pode ser um casal de filhos E pode ser lá Quem for, né? A gente está imaginando aí Duas pessoas que usam essa bicicleta E nós estamos colorindo ela Quem não tem giz de cera E comprou esse livro Por causa da minha propaganda dele Pode estar aí Colorindo com lápis de cor É lógico, né? Ninguém é obrigado A gente está fazendo com giz de cera Nós vamos fazer A mesma coisa que eu fiz Na de cima Eu vou estar fazendo na de baixo Essa de baixo Ela é um pouquinho maior Do que a de cima Tá? É difícil? É, nem tanto Deixa eu ver E vou fazer A de baixo aqui, ó Um pouquinho mais escuro Lá eu usei Um tipo amarelo Que eu vou estar Um tipo Mais vermelhado Aqui Vou estar usando Isso aqui Para o pedal Também Nem vai fazer Muita diferença Aí, gente Tem muito pouca diferença Nesse Cilinho aí Eu vou estar usando Uma cor parecida Com aquela outra lá Que na verdade É a mesma Só difere Essa aqui Acho que é o glitter Essa é o glitter Um acento Aqui E para a roda Dessa bicicleta Deixa eu ver O que eu ponho Na roda, gente Vou fazer verde Isto Está fazendo De verde Vamos lá Gente Eu já passei Na de cima Para facilitar Aqui O vídeo Já está maior Do que deveria Porque Eu estou fazendo Várias coisas Num vídeo só Quando acontece Isso É só você Vim aqui Com a unha E raspa Raspa O excesso Tira Com a unha Volta Aqui Pode tirar Vai aparecer Uns gruminhos Às vezes Indesejável Porque Essa marca Ela deixa Bastante Gente Ela deixa Bastante Gruminhos Então Você Pode Vim Tirando Toda hora Você vai Ali E tira O excesso Eu esqueci De fazer Eu não sei Se foi com Esse Agora eu não sei Com qual Que eu fiz Ali o guidom Deixa eu Acho que foi Com esse Deixa eu ver Mas se ficar Diferente Também Não tem Problema Esqueci De fazer O guidom Aqui É o mesmo E agora Vamos ver No guidom Que eu tô Com a borracha Suja Desse aqui De uma cor Pra outra A gente limpa E mesmo Não sendo De uma cor Pra outra Se empata A cor A gente vai Lá E limpa Porque a borracha Fica empatacada E esse Desenho Também Os risquinhos Se você Ficar Insistindo Muito Ali Onde tem Essa parte Preta Vai soltar Vai soltar A tinta Preta Tá Que o giz de cera Ele é a base De óleo E ele vai Acabar Dissolvendo Um pouco Esse desenho Da gráfica Tá A impressão Da gráfica Eu falei Muitas vezes A borracha Ela vai Soltar Os gruminhos Outras vezes Não Quando ela Não soltar Os gruminhos Passa a unha E tira Pra não ficar Lá te incomodando Aquela pataquinha De cera Tá É só passar Que sai tudo Incomodou Você vai lá E a borracha Já tá suja Gente Então Ela vai Ela vai Cobrir A outra parte E esse Deixa mesmo O excesso Tem hora Que você Dá conta De tirar Aqui Tem hora Que você Não dá conta Ele Ele gruda Na borracha E você Não consegue Tirar Então Vocês verem Que eu tô Com a borracha Eu tô conseguindo Fazer Todas As partes Aí Da bicicleta Tá E com esse Giz A borracha Tira Bastante Porque ele Porque ele Deixa muito Empelotado Gente Com a borracha Já fica Bem mais Clarinho Bom Eu também Não pude Trabalhar Muito Aqui Com o giz Por causa Do espaço Que é pequeno Geralmente Eu trabalho Giz de cera Em desenhos Maiores Naqueles Naqueles Livros Da arte Cor Eu tô Usando Direto Giz Porque as Imagens São Grandes Né Então Você tem Aquela Facilidade Com o Giz de cera Me incomodou Me incomodou Tá vendo Me incomodou Vou lá E ó E tiro O excesso Tá Vai acontecer Em algumas Partes Sim Desses Giz Soltar Muito Material Em um Lugar Só Não é Nem porque Você caprichou Demais Ali naquele Lugar É que Infelizmente O tipo De material Que eles Usam Lá É diferente Do material Usado Aqui Tá Então A qualidade Do giz De lá É diferente Do giz Daqui O tipo De material Que eles Usam Tá Certa Cremosidade Dele Acaba Soltando Demais Aqui O giz Que eu mostrei Pra vocês Da Acrilex É macio Gente Eu acho Que ainda Consegue Ser mais Macio Do que Esse Aqui Juro 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 Pra vocês Mas Infelizmente Isso aqui Deixa Muito Empatacação Fica até Meio Complicado Nem Nem sei O que eu faço Gente Se eu raspo Se eu continuo Passando a borracha Mas se eu passo Muita borracha Eu acabo Atingindo Essa parte Aí Do preto Aí Dissolve Passa Tudo Pro O papel Fica feio Quando Solta Esse preto E E mancha E estraga Né A imagem Tá vendo A gente consegue Gente Aqui É de circo Consegue Gente A gente consegue Tá fazendo Esse aqui Dissolveu Bastante Ficou feio Pra caramba Esse Essa parte Ali Gente Ficou bem feio Aqui Ficou bem feio Ficou bem preto Tá O fundo Aí Ó Tem essa parte Aqui Que sujou Deixa eu limpar Bem a borracha Ó Tem essa parte Aqui dentro Que sujou Tá vendo Vazou Passou Então Não ficou É muito legal Mas a gente limpa Dá pra limpar Tá Aqui eu já passei Mas tô dando Mais uma retocadazinha Porque Não ficou Aquele 100% Que eu queria Já fiz Vários Coloridos Aí Com Acrilex Que realmente Ficou Muito Bonito Com Da Fab É a primeira Vez Que eu tô Preenchendo O desenho Com ele Tá Então Esse aqui Tá péssimo Tá sujando Muito Sujando Muito Gente Eu tô Evitando De passar Lá Mas Passar Mais um Pouquinho Do azul Aqui Pra ver Se eu consigo Disfarçar Esse Esse Preto Aí Que não Ficou Nada Agradável Gente Nada Agradável Infelizmente E essas Listas Aqui Nós podemos Tá fazendo Com Giz de Cera Também Deixa eu ver Aqui Onde eu faço Pode ser Aqui Mesmo Ó Nós podemos Tá passando Aqui Ó Vamos fazer Uma coisa Aqui Deixa eu Passar E voltar Aí pra vocês Porque esse vídeo Tá enorme Bom Já fiz O fundo Aí Gente Tô Finalizando Aqui Ó Com Algodão Tá Não é bom Misturar Muito As cores Não Que uma cor Pode passar Na outra Tá Eu tô Passando Aqui Ó No rosa Nessas partes Mais rosadas Pra dar Brilho Isso ajuda A tirar Também Um pouco Do Ops Ai Jesus Quase que eu Derrubo Tudo Eu e Meu Desastre Então Tá A gente Passa Passa No verde Aqui Agora Isso Ajuda A Dar Brilho A tirar Um pouco Do Do excesso Tá Virar Aqui Pro Rosa O giz De cera É bom Depois A gente Dá Um Brilho Tá Deve Se eu Consigo Mostrar Pra vocês Que Aqui Acabei dando Uma amassadinha Na página É Tá Tá dando Aí Pouca Coisa Tá Só Foi embora Aqui Aqui Tá meio Escuro Mas Dá Pra vocês Verem Aqui Ó Dá Um Brilho Sim Então É sempre Bom A gente Acabar De fazer E passar Com uma página Pequena Eu acabei Na hora Que eu fui Fui voltar A página Veio junto É isso Gente Espero Que tenha Respondido Aí A todas As pessoas Que Tem Todos Tenham Ficado Satisfeitos Logicamente O desenho É muito Pequenininho Né Pra mim Tá É Como se Diz É Mostrando O desempenho Né Do lápis Do giz Né E ele Como tem Poucas cores Aqui Eu fiquei Meia presa Aí No Fazer E acabei O fundo Aí Ficou muito Parecido Com o da Bicicleta Né A parte Que eu fiz De rosa E outros Trontes Que acaba Se dissolvendo Mas Acho Que deu Pra vocês Entenderem Bem Aí Né E Da próxima Vez Estarei Aqui Mostrando Uma outra Coisa Nos meus Vídeos Tá bom Fiquem Com Deus Até O próximo Vídeo Meus Amores Bye Bye Bye